A Controladoria Geral da União investigou a folha de pagamento de servidores públicos aposentados e pensionistas e verificou algumas irregularidades. A suspensão e a correção de salários indevidos gerou uma economia aos cofres públicos de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A Controladoria Geral da União investigou a folha de pagamento de funcionários de 260 órgãos públicos e foram descobertas, de 2010 a 2014, 330 mil inconsistências no pagamento de salários a civis aposentados e pensionistas. Eu tenho o caso, por exemplo, de filha maior solteira pensionista. Então, o servidor falecido deixou uma pensão em favor de filha maior solteira, que é aprovada em concurso público para cargo efetivo. Ela não deveria mais receber, portanto, o benefício da pensão. Porque ela agora tem os seus vencimentos do cargo efetivo que ela ocupa. Nós aplicamos essa trilha, identificamos essa situação e indicamos à unidade pagadora. Olha, você tem que parar de pagar essa pensão porque essa cidadança, filha maior solteira beneficiária de pensão, ocupa agora cargo efetivo. Todos os órgãos onde foram encontradas inconsistências foram autuados. 102 corrigiram as pendências. Em outros, 141 ainda existem irregularidades aguardando providências. Com a correção dos pagamentos feitos de forma indevida, o governo federal economizou cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Só no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, foram mais de 8 mil irregularidades corrigidas e 16 milhões de reais devolvidos aos cofres públicos. Esse trabalho teve uma natureza preventiva. Não foram identificadas, acho que é importante deixar isso bem claro, não foram identificadas fraudes na folha de pagamento. Ou seja, identificou erros na folha de pagamento. Esses erros foram imediatamente comunicados a todas as unidades pagadoras e ao Ministério do Planejamento, que é o órgão central do sistema de pessoal civil. Segundo a Controladoria Geral da União, a fiscalização na folha de pagamento é permanente. A União gasta por ano cerca de 129 bilhões de reais com pagamento de pessoal ativo, de aposentados e também de pensionistas.